Ronaldo a marcar, a Juventus a vencer em Turim esta... Juventus muito forte, cá está. As costas dos médios, ali de frente para os centrais, aqui por acontecer e quando é inevitável, isto é uma inevitabilidade para os melhores do mundo. Grande movimento do Mato e de aí, a perceber que era ali aquele espaço que ele tinha para ligar o jogo, e bola lá dentro. No futebol é um bocadinho isto, a cotação acho que entra o Parma, e o que o Cristiano consegue fazer aqui...